Galera, eu tô chocado, antes de começar esse vídeo, olha só esse resultado aqui, deixa eu focar pra vocês Mais de 14 reais, esse daqui foi o meu faturamento apenas fazendo tarefas simples na internet Com empresas pouco conhecidas aqui no Brasil, que pagam muito dinheiro pra pessoas comuns, assim como eu e como você E calma que isso daqui não tem nada a ver com golpe, pirâmide financeira E também não precisa vender curso do Hotmart, gravar vídeos, ficar aparecendo, nada disso É apenas fazendo tarefas na internet, se você quer saber como que você pode ter um faturamento assim como esse Aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, vai ter um vídeo exclusivo te explicando passo a passo De como que você pode ingressar nesse mercado, mas presta atenção, corre lá, acessa esse link rápido Porque as vagas são limitadas e o vídeo vai sair do ar a qualquer momento Então, quem viu, viu, quem não viu, boa sorte na próxima, entendeu? Então era esse o recado que eu tinha pra dar pra vocês Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pra você que é novo e ainda não me conhece Muito prazer, me chamo Romário e aqui nesse canal eu tenho como objetivo de ajudar o máximo de pessoas A faturarem na internet através de sites, aplicativos, métodos Meu intuito aqui é realmente te ajudar a mostrar aquilo que funciona, mostrar aquilo que vai colocar dinheiro no seu bolso Galera, nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês uma empresa nova, inédita Nunca fiz um vídeo aqui a respeito dessa empresa aqui, nesse site que eu vou mostrar pra vocês E esse site ele paga recompensas pra você jogar, pra você assistir vídeos e muito mais Eu quero te mostrar tudo na íntegra, nos mínimos detalhes Então é importante que você assista esse vídeo até o final, sem ficar pulando partes Porque tudo que eu vou te mostrar aqui é primordial pra que você absorva esse conhecimento e de fato consiga ganhar dinheiro E eu vou te passar isso aqui tudo de graça, quem me acompanha mais tempo aqui sabe que eu entrego tudo no 0800 Mas a única coisa que acontece em troca é que você deixe o seu like, obviamente E se você não for inscrito aqui no canal, que é o que acontece demais, a maioria das pessoas que assistem os vídeos, por incrível que pareça, não estão inscritas É só você clicar nesse botãozinho vermelho aqui, é muito importante pra gente estar sempre trazendo esses conteúdos pra vocês Que vocês se inscrevam, venham fazer parte da família, porque isso colabora demais com o meu trabalho Vem também o sininho do lado pra você clicar e receber as notificações Todos os dias eu tô trazendo conteúdos familiares desse daqui Sempre com o intuito de te ajudar, sempre com o intuito de colocar dinheiro no seu bolso, fazer você ter uma renda extra de verdade Então sem mais delongas, vem comigo agora que eu vou te mostrar na tela do meu computador O tutorial passo a passo de como que você vai fazer pra conseguir dinheiro utilizando essa plataforma, vamos lá? Bom meus amigos, então já estou compartilhando aqui a tela do meu computador com vocês O nome dessa empresa é Gamermine, salvo esse nome aí, Gamermine Lembrando que eu vou estar disponibilizando aqui na descrição do vídeo o link pra você acessar a empresa, acessar o site É só você procurar aí na descrição do vídeo que tá tudo certo Mas calma, tenha paciência, não vai fazer nada sozinho aqui Lembrando que o site vai estar totalmente em inglês quando você acessar pela primeira vez Eu vou estar utilizando aqui os recursos de navegação do Google Chrome para traduzir essa página E aqui você vai receber recompensas em pontos pra você fazer coisas simples Ofertas, pesquisas, jogos, assistir vídeos Então você vai ver que tem muitas opções aqui pra você ganhar esses pontos E aí você trocar por recompensas em dinheiro Lembrando que tudo que você vai ganhar dentro desse site é em dólar, que é o mais legal de tudo isso Então assim, como eu havia falado, você vai assistir vídeos e completar pesquisas pra você ganhar o ouro Que são as moedinhas aqui, essas moedas que são os pontos Você vai trocar por saldo em dólar, eu vou te mostrar em detalhes como que você vai fazer pra conseguir esses pontos Você também tem a opção de convidar os seus amigos pra ganhar uma certa porcentagem de tudo que eles fizerem através do site Lembrando que não é obrigatório convidar ninguém Esse daqui não é aquele site fraudulento que no final diz que vai te pagar X dólares Você tem que convidar 30 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas Esse daqui não é obrigatório convidar absolutamente ninguém Dá pra você ganhar dinheiro sem precisar convidar O convite é algo totalmente opcional que vai te ajudar a ganhar um pouco mais de dinheiro E como eu havia falado, você pode resgatar as suas recompensas de dinheiro através do Paypal Se você preferir também Bitcoin, Ethereum, criptomoedas Mas você consegue aí resgatar utilizando a carteira do Paypal Pra você começar, você vai colocar aqui o seu endereço de e-mail Pra dar continuidade e fazer a criação da sua conta Eu, como eu já tenho a minha conta aqui dentro do site, eu vou clicar aqui em Conecte-se E vou fazer o meu login, tá bom? Então, você que ainda não tem a conta, vai clicar aqui em Registro Vou até abrir pra mostrar pra vocês Como eu havia falado, você coloca aqui o seu endereço de e-mail Ou então você entra no site através da sua própria conta do Google Você também tem essa opção, beleza? Então eu vou me conectar aqui e eu já volto com vocês pra dar continuidade no vídeo Bom, meus amigos, então assim que você concluir aí o seu registro É nessa página inicial que você vai cair Você vai ver que o site tem uma interface extremamente intuitiva É bem fácil aqui de você começar dentro do site E aqui, esse local aqui é onde vai ficar os seus pontos Vocês vão ver que essa conta aqui é nova Ela tá zerada, porém a partir do momento que você tiver pontos Esses pontos vão se encontrar aqui, é o ouro que você vai ganhar E pra você ganhar esse ouro, basicamente você vai ter aqui algumas opções Pesquisas, que são aquelas famosas pesquisas de opinião Muro de oferta, você fazer essas ofertas, baixar aplicativo de celular Acessar determinados websites Vídeos, empresas que pagam pontos em vídeo pra você estar assistindo vídeos E assim você pode estar transferindo aqui pra dentro do site Aqui também você vai ter uma tabela de classificação Isso daqui são as pessoas que mais ganharam pontos dentro do site E você vai ver que existe uma premiação pra quem tá no top 3 Olha só, essa pessoa aqui que tá em primeiro lugar Ela fez 18.968 pontos Então ela ganha aqui 2.000 pontos de bônus Somente por estar no topo desse ranking aqui, beleza? Então isso daqui é bem legal pra você começar a trabalhar no site também Outra opção que eu não havia falado Referências, você pode convidar aqui os seus amigos Você vai ter o seu link, certo? De referência aqui Você clica aqui e copia e divulga o seu link pra quem você quiser, beleza? Você vai ganhar até 5% de todas as ofertas que os seus amigos concluírem Pra quem você indicar, beleza? E outra opção aqui que é nova, essa opção Que é de recompensas pra você completar tarefas simples todos os dias Então aqui você consegue ganhar renda passiva somente jogando E aí no caso você vai conectar em uma conta de stream de algum jogo que você utilize E vai seguir esses passos aqui pra você conseguir pontos jogando, beleza? Olha só, agora eu vou mostrar pra vocês aqui as opções que a gente tem No caso aqui das pesquisas Vai encontrar aqui duas empresas Que é essa daqui e o Service, que é bem conhecida E tem essa outra aqui, o Research também, que é bem conhecida Então essas aqui são as empresas Aqui você vai completar o seu perfil Pra você poder de fato realizar essas pesquisas e assim receber os seus pontos Aqui em Muros de Ofertas É onde você vai encontrar também as empresas de ofertas Então aqui você tem algumas empresas Que te possibilitam você baixar aplicativos Olha só, aqui você vai encontrar nessa empresa, por exemplo Vários aplicativos pra você baixar, por exemplo Se você baixar aqui o aplicativo do Banco Inter E instalar e criar uma conta aí no seu Android No seu celular, no caso Você vai estar ganhando aqui 288 moedas E você vai encontrar vários e vários tipos de aplicativos De jogo, aplicativo de banco E aí você vai ter tanto pra Android quanto pra iPhone Ou também você pode instalar no seu iPad, beleza? Deixa eu fechar aqui Vamos ver aqui as outras opções E pra você ganhar assistindo vídeos Basta você vir aqui, olha só, em vídeos E aí você vai ganhar pontos assistindo vídeos da empresa Hideout TV Aqui você ganha 5 pontos a cada 3 anúncios que aparecem nos vídeos A Hideout TV, pra quem não conhece, é essa empresa aqui Eu já tô aqui na minha conta da Hideout TV Essa empresa é muito parecida com o YouTube O que que acontece? Aqui você ganha pontos por assistir os vídeos São esses pontos aqui, olha só o que tá mostrando pra mim 1.579 pontos que eu tenho atualmente E o que que acontece? Aqui, pra você começar a ganhar esses pontos Duas coisas são importantes A primeira, obviamente, é você ter uma conta Então não é pra você assistir os vídeos a busto Sem criar o seu login primeiro Lembrando que é totalmente gratuito Pra você se registrar nesse site Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo também O link da Hideout TV pra você acessar E também é importante que você não utilize nenhum tipo de bloqueador de anúncios Que você não use nada de adblock, esse tipo de coisa Porque vão ter anúncios nesses vídeos Você clica em qualquer um deles pra assistir Por exemplo, cliquei nesse daqui Vou baixar o volume aqui pra não atrapalhar a gente E o que que acontece? Vai carregar o vídeo E vão aparecer anúncios nesse vídeo Pode aparecer no começo do vídeo Pode aparecer no meio do vídeo Pode aparecer depois do vídeo Parecido com o YouTube É mais ou menos como o mecanismo do YouTube funciona Porém, aqui eles te pagam esses pontos pra você assistir um anúncio O YouTube, no caso, não te paga nada pra você assistir Aqui você ganha esses pontos E esses pontos, eles valem dinheiro Porque você vai justamente trocar em sites parceiros E é isso que eu quero te mostrar na sequência Então aqui eu tenho meus pontos Pra você transferir esses pontos Você clica aqui em Transfer Points No nosso caso, a gente vai transferir aqui pra Gamermine Que é o nosso parceiro que a gente tá trabalhando hoje Porém, eu já mostrei pra vocês vídeos de vários outros parceiros Inclusive, eles estão todos aqui Pra você conectar uma conta pela primeira vez Você clica nessa opção aqui Link New Accounts Você vem na opção, no caso, Gamermine Você vai procurar o site parceiro No nosso caso hoje, o Gamermine Deixa eu procurar ele aqui Olha só, Gamermine.com Você clica aqui E aí você vai conectar a sua conta Como eu já fiz esse processo Vocês vão ver que a minha já está conectada aqui Olha só Gamermine.com Eu não vou conseguir, obviamente, repetir o processo Mas você que vai fazer do zero aí Você consegue Basta você vir nessa opçãozinha aqui Link New Accounts Conecta o seu parceiro E aí no caso, quando você tiver a sua pontuação Você vem aqui em Start Reading Process E aí no caso, você vai selecionar a opção aqui do parceiro Nesse vídeo aqui, a gente tá trabalhando com a Gamermine Eu vou escolher aqui o Gamermine E 1575 pontos da Rideout TV Que é o meu saldo disponível Eles se convertem em 875 Gold Que é a moeda do Gamermine E eu vou fazer essa transferência aqui pra mostrar pra vocês Pronto Cliquei aqui em Continue E vocês viram que o meu saldo já atualizou Vou atualizar aqui novamente Olha só 4.4 pontos apenas agora Vamos voltar aqui pra Gamermine Deixa eu atualizar Bom pessoal, vou atualizar aqui a página pra gente ver Então vocês vão ver aqui que já caiu o meu saldo No caso, 175 pontos Que eu transferi aqui pra dentro da minha conta Esses 875 pontos são equivalentes a 0.88 dólares Beleza? Então, pra você sacar o seu dinheiro Você vem aqui em Wife Draw E aí você vai escolher a opção de pagamento que te convém Se você quiser sacar através de Bitcoin, Ethereum, criptomoedas Você pode estar utilizando uma carteira específica pra isso Porém aqui a gente vai utilizar no caso o PayPal E o que que acontece? O mínimo pra você estar sacando é de 500 pontos Então você precisa de 500 pontos Eu transferi 875 Que são equivalentes a mais ou menos 0.88 centavos Então se a gente for considerar os 500 pontos Deve ser equivalente a mais ou menos 0.50 centavos de dólar Aí você coloca aqui o seu e-mail do PayPal E aí você vai colocar aqui no caso O valor que você deseja sacar em pontos Beleza? No caso você vai colocar aqui 500 pontos No caso é referente a 0.25 centavos de dólar Tá bom pessoal? Desculpa Então o mínimo pra pagamento é 0.25 centavinhos de dólar O que dá um pouco mais aí de 1 real Se você for transferir isso daqui pro real Vai dar mais ou menos aí 1 real e pouco né Se a gente colocar a cotação atual do dólar Mas vocês viram aí que o mínimo de pagamento é bem baixo Somente com esses pontinhos que eu tenho Eu já consigo transferir e colocar dinheiro na minha conta Vou trabalhar um pouquinho mais pra conseguir mais pontos E aí fazer saques maiores E aí eu vou estar postando as provas de pagamento Lá dentro da aba comunidade do canal Você entra aqui no canal Tem lá comunidade Lá é onde eu posto todas as provas de pagamento aqui Dos sites e dos aplicativos que eu sempre trago no canal Beleza? Bom pessoal então é isso Espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo Tá bom? Se você tiver ficado com qualquer tipo de dúvida Deixa um comentário aqui abaixo no campo de comentários Que eu vou responder todo mundo Um forte abraço a cada um de vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos